A mosca da asa manchada é um inseto praga originário da Ásia e chegou ao Brasil em 2013. Além do morangueiro, ela ataca outros frutos como amora, mirtilo e framboesa. E em Pelotas foi realizado um curso para o manejo dessa praga, confira. A mosca da asa manchada foi detectada no sul do Brasil em 2013. Por ter uma rápida dispersão, já é encontrada em estados mais ao sudeste, como Minas Gerais. Climas frios são mais propensos para esse inseto praga. Os frutos atingidos tendem a ser aqueles com tegumento fino, ou seja, a casca fina. Os morangueiros como esse daqui são os principais hospedeiros para a mosca da asa manchada. As fêmeas costumam perfurar os frutos para realizar a oviposição. Esse processo de expelir os ovos causa ferimentos e também permite a entrada de fungos e bactérias. Assim, os frutos se tornam emprestáveis para o consumo e o processamento. O produtor consegue identificar esse inseto praga analisando a perda de consistência do morango. Isso ocorre porque os ovos inseridos se tornam larvas que se alimentam da polpa do fruto. Mas também é possível detectar a presença da mosca da asa manchada antes do dano, ainda no começo da infestação, por meio do monitoramento. O uso de armadilhas com uma solução proteica, fermentados, atrai adultos. Então, você pode fazer a identificação através da captura desses adultos nas armadilhas. E tem uma outra técnica que demora um pouco mais, mas que você faz a amostragem pelos frutos. Então, você pega os frutos que têm características de ataque, você mói esses frutos e você coloca em água com sal. O que acontece? Essas larvas que estão na polpa, elas vão sair e vão ficar flutuando. Então, aí você faz a detecção da praga na fase de larva, diferente das armadilhas que você faz na fase adulta. Nós estamos aqui na demonstração de atrativos para o monitoramento e a captura da drosófila Suzuki. Aqui nós temos alguns exemplos no que o produtor pode usar como atrativo na sua produção. Lembrando que cada produtor tem sua especificidade. Eu estava conversando com a Patrícia, extensionista da Imater e responsável pela clínica fitossanitária, sobre esses atrativos. O monitoramento pode ser feito colocando uma ou duas armadilhas por cada estufa. Ou ele pode ser utilizado também como uma ferramenta na estratégia de controle massal. Hoje a gente ainda não tem disponíveis atrativos comerciais para a nossa região e até mesmo as armadilhas, elas são confeccionadas de forma artesanal. O atrativo deve ser trocado a cada sete, dez dias, um período máximo, dependendo da temperatura, tem curta esse tempo. E eles têm uma confecção com produtos caseiros bem simples. O mais simples o que é? O vinagre de maçã. Ou ele pode usar também a própria fruta fermentada, picada. Ele pode usar também uma composição de vinagre de maçã de 50% com 50% de vinagre de vinho. Ele pode usar também um atrativo que hoje vem apresentando os melhores resultados em controle massal, que é o atrativo com fermento de pão. Onde você vai colocar 20 gramas de fermento de pão, desse fermento biológico, mais 50 gramas de açúcar e um litro de água. Vai deixar fermentar de dois a três dias de tampa aberta e depois vai colocar 100 ml por garrafinho de 500 ml. Considerando que esse furinho que deve ser feito, o orifício sempre no terço médio da garrafinha. E um furinho pequeno, mais ou menos como um prego, uns 5 centímetros de diâmetro. Por quê? Porque a mosca é muito pequena e ela vai passar por ali e isso vai te permitir fazer um controle seletivo. Por que é importante para os produtores fazerem esse monitoramento? Justamente por isso, né? Para tentar evitar ao máximo o dano e tentar saber se existe presença ou ausência dessa mosca e se existe a presença, qual o percentual, o nível de infestação que ele tem no cultivo para ter uma estratégia de controle. Métodos biológicos, químicos e culturais auxiliam no controle da mosca da asa manchada. O mais recomendado é o método cultural, com estratégias que são mais eficazes e podem ser utilizadas na produção orgânica. Os cuidados incluem posicionar as plantas com distância de 15 a 25 centímetros umas das outras. E também manter o espaço limpo. Colher os frutos caídos ao redor dos morangueiros. Sempre elimine os frutos danificados ou com sintomas para não atrair as moscas. Além disso, ambientes mais arejados são menos propícios para essa praga. Um ponto interessante do método cultural é que não vai envolver estratégias químicas, que hoje é um ponto-chave dentro da produção do morango. Outro ponto interessante do método cultural é que é uma alternativa que o produtor consegue fazer em casa, com as estratégias, dentro do manejo adequado, visando o produtor. E vai fugir do químico, que hoje um dos grandes problemas do controle químico é a utilização de um produto, que é o único produto que está registrado, que é o Delegate, um produto à base de espinuzina. Aquilo é um produto extremamente caro. Então, isso vai dificultar o uso junto ao produtor. O curso buscou capacitar técnicos e produtores para o manejo da drosófila Suzuki em morangueiros. As perdas por conta desse inseto praga podem variar de 30% a 40% na produção. Os participantes também visitaram o campo experimental da Embrapa Clima Temperado. Ao todo, estiveram presentes cerca de 50 participantes.